O que tem quando você entra no meu curso Loja Lucrativa na Refrigeração? Primeiro, ele é um curso online. As aulas são gravadas. Não é ao vivo, são aulas gravadas. Então, primeiro, você recebe um checklist de abertura da loja passo a passo. O que significa isso? Significa que eu vou te entregar um checklist para você inaugurar, abrir ou reinaugurar ponto a ponto. É só você seguir, só seguir e ticando. É como se eu estivesse do seu lado te dizendo assim, faz isso, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso. Um checklist de abertura da loja passo a passo. Tem, planilha para controle do seu estoque giro. Eu sei, eu sei e reconheço que o ideal é você investir num programa onde você possa controlar o estoque giro. Mas, eu te dou umas planilhas prontas para você controlar o seu estoque e o seu giro. Ou seja, você vai saber lá o que mais está vendendo, o que menos tem vendendo, o que você precisa fazer para um item vender mais. Ou você repor o seu estoque. Bem como planilha para você controlar os seus clientes. E saber como aquele cliente está indo, o que ele está comprando, quanto ele comprou, o que ele comprou. Tem um estudo detalhado de cada modelo de loja. Tem um estudo detalhado de diferentes modelos de loja. Porque tem loja que tem um balcão na frente, tem loja que tem balcão nos fundos, tem loja que não tem balcão. Tem loja que é feita para arquiteto, decorador e construtor. Tem loja que é feita para cliente final, tem loja que é feita para instalador e mecânico. Tem loja que tem linha branca, tem loja que não tem linha branca. Então tem um estudo detalhado, explicando e mostrando para você cada modelo de loja para você escolher. É só você assistir, escolher o modelo e aprender comigo como é que você monta aquele modelo. Eu botei lá dentro uma lista de fornecedores para cada região do país. Não importa onde você está no Brasil, eu entrego uma lista dos fornecedores para cada região. Para você comprar mais, melhor e mais barato. Ok? Bom, tem um grupo fechado dos alunos, onde eu estou lá dentro. É o grupo VIP dos alunos. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou escrever isso aqui, porque isso aqui é muito especial. Muito especial mesmo. Porque eu vou chamar de grupo VIP. Olha, isso aqui é o seguinte. Todos os alunos que entram no loja lucrativa na refrigeração, eles recebem um acesso ao grupo VIP de alunos. Onde eu, o Fabio Dutra, estou lá dentro do grupo de alunos. Esse grupo, ele tem o suporte da minha equipe. Ou seja, você vai ser assessorado por mim e pela minha equipe. A minha equipe está lá dentro. A Nara está lá dentro ajudando, auxiliando. O nome dela, o nome da função dela é sucesso do aluno. Porque eu tenho uma equipe dedicada em fazer você ter sucesso. Você ter o resultado, que é a sua loja. Um grupo VIP dos alunos. Onde eu estou lá dentro. Respondendo e tirando dúvidas. Esse grupo VIP aqui, quem está dentro do curso sabe que eles aqui valem ouro. Porque aqui é um grupo só de pessoas que têm o mesmo propósito. Que é abrir uma loja de refrigeração. Perfeito? Além disso, eu ensino você a como você contrata funcionário, treina funcionário e lidera funcionário. Eu ensino você como você faz isso. E eu treino a sua equipe. Porque tem aulas minhas treinando a sua equipe de vendas e sua equipe do administrativo. Então, se você tem dificuldade de contratar, se você tem dificuldade de encontrar funcionários, se você tem dificuldade de contratar pessoas, se na sua cidade não tem gente qualificada, você só precisa treinar, só precisa contratar alguém que minimamente tenha vontade. E caráter, né? Vontade e caráter. Porque o restante deixa comigo. Porque assim que você entra no loja lucrativo na refrigeração, tem um módulo específico de finança, de financeiro, eu dando aula, ensinando você e o seu departamento ali administrativo e financeiro. E tem aula minha ensinando a sua equipe para vender, para negociar. Ou seja, só contrata o resto comigo. O que mais? Tem lá dentro do curso loja lucrativa na refrigeração, tem um treinamento completo de como é que você faz anúncio. No Facebook, anúncios no Instagram e no Google. É como é que você posta e como é que você faz anúncios. Anúncios mesmo. Divulga a sua loja. Anúncio no Facebook. Existe uma estratégia para você fazer anúncios. E lá dentro tem treinamento completo de fazer anúncios no Facebook e no Instagram. E no Google. Bem como tem uma estratégia para você começar com 5 mil reais. Eu detalho uma estratégia para você começar com 5 mil reais. Beleza? Ok? Isso tudo tem dentro do loja lucrativa na refrigeração. Agora, você quer mais bônus? Ou melhor, você quer os bônus? Bônus mesmo? Bônus? Eu vou falar agora os bônus. O bônus que você tem ao entrar no loja lucrativa na refrigeração. Tem dois encontros online comigo. O grupo que entra tem dois encontros online comigo de start. De começo. Dois encontros online comigo. Três cursos da Itachi e um curso da York. Isso é um bônus que a gente dá para os 30, correto? Para os 30 primeiros que entram no loja lucrativa. Isso aí, ó. Três cursos da Itachi e um da York. Para os 30 primeiros que entrarem no loja lucrativa na refrigeração. Preço. Atenção a isso. Preço diferenciado de atacado para o seu primeiro estoque, para o seu enxoval na Samatec. Você tem um preço diferenciado de atacado para o seu primeiro estoque ou para a sua primeira compra com a Samatec. Ok? Super desconto especial. Calma aí. Tem mais. Parceiro Poloar. Para revender ar-condicionado com comissão e treinamento. Treinamentos da Poloar. Você revende ar-condicionado ganhando comissão. Tem um aulão de licitação. Tem um super aulão. Ensinando você a fazer licitação na refrigeração. Com Rafael Icaro. Tem um treinamento da Total Line ensinando você a fazer venda e giro de peças originais da Mideia Carre. Um treinamento da Total Line ensinando você a fazer venda e giro de peças originais. Tem um curso completo de mercado livre na refrigeração. Cara, isso tudo que eu estou falando tem dentro do meu curso Loja Lucrativa na Refrigeração. Ele é muito completo mesmo. Sendo você querendo abrir uma loja pequena, uma loja média, uma loja grande, uma loja gigante. Eu tenho alunos dentro do curso que estão começando agora. Que estão abrindo a loja. Que já abriram a loja. Ou tem lojas enormes. Eu tenho alunos em cidades do interior e cidades da capital. Eu tenho alunos de cidade pequena, como 8 mil habitantes. E tenho alunos dentro do Rio de Janeiro e São Paulo. E o bacana do curso completo de mercado livre é que ele te ensina a vender online. Para dentro da sua cidade ou para fora da sua cidade. Tem um aulão de PEMOC. PEMOC. Plano de Manutenção, Operação e Controle. Ensinando você a fazer PEMOC com modelo de contrato de manutenção. E, e eu deixei por último aqui, você passa a ser um parceiro do frio. Parceiro do frio. Comprando no atacado. Com desconto que vai até 7%. Sendo você já cliente ou não da do frio. Fábio, já compra da do frio. Tem desconto também. Acima do seu preço. Fábio, ainda não compro. Peças, insumo, ferramenta, linha branca. Ok? A do frio, de todo o Brasil. De todo o Brasil. Não é um mais do frio, não. Do frio de todo o Brasil. Você tem desconto. Ok? Os demais bônus. Os demais bônus. Agora? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos explicar aqui. Eu nem falei o valor. Daqui a pouco eu vou falar o valor. Ó. Primeiro o seguinte. Quanto você acredita que vale? De verdade. Se eu cobrasse nesse curso 2.997 reais, eu estaria sendo muito justo. A galera tá vendo isso? Tá. Eu estaria sendo muito justo. Se eu tivesse cobrando 2.997 reais, cara, é muito rapidamente você paga isso. Muito rapidamente. Com os bônus e os benefícios do curso. Muito rápido. Muito rápido. Mas não vai valer isso. Agora me deixa em tela cheia aqui que eu quero mostrar pra galera uma coisa legal. Bem bacana. Vamos lá. Tá vendo esse livro aqui, ó? Tá vendo esse livro? Tá vendo esse livro autografado pelo seu Sidney? Os 50 primeiros escritos ganham um livro do seu Sidney, autografado, e uma pulseira. Essa aqui, ó. Como essa. Uma pulseira preta como essa. Escrito Chega de Adiar. Na pulseira, os 50 primeiros escritos no curso. Livro autografado do seu Sidney, enviado da Poloar direto, e uma pulseira. Escrito Chega de Adiar. 50 primeiros. Beleza. Os 30 primeiros, como eu já falei, vão ganhar 3 cursos da Itachi e um curso da York. Esses 3, esses 4 cursos, são pagos. Vai ser bônus pros 30 primeiros. Ou seja, isso significa que os 30 primeiros ganham o livro, ganham a pulseira e os 4 cursos. Beleza? Os 20 primeiros ganham uma consultoria individual comigo. Online. Online. Você e eu e mais ninguém. Os 20 primeiros ganham uma consultoria individual online comigo. Eu, meu cérebro e você. Beleza? Então, os 20 primeiros ganham a consultoria individual comigo. O livro do seu Sidney. A pulseira. E os 4 cursos da Johnson contra os Itachi. E o primeiro sortudo, hein? E o primeiro colocado. Primeiro colocado. Primeiro colocado. Presta atenção. Eu... Eu quero que você olhe... Não, calma. Eu vou pegar na mão, porque isso aqui é muito especial. O primeiro colocado. Vai escolher entre. Presta atenção. O primeiro colocado. Eu. O primeiro colocado é o primeiro escrito. Eu. Vou até a sua loja. Não importa onde você esteja no Brasil. Eu. Você vai escolher. Eu. Eu. Ir até a sua loja. Passar um dia com você na sua loja. Se você já tiver loja, eu vou na loja. Se você não tiver loja, eu vou esperar você inaugurar para poder eu ir. Ou escolhe... Você pode escolher. Ou você, sendo o primeiro, vem até o Rio de Janeiro. Eu pago. Eu pago. A tua passagem para você vir no Rio de Janeiro. Passar um dia inteiro comigo. Conhecer a minha empresa. e eu te levar em empresas, em lojas de sucesso. Onde você possa aprender como é que ele compra, como é que ele vende, como é que é a equipe, como é que são as estratégias. Um dia inteiro comigo. A gente almoçando junto. Gravando vídeo junto. Tirando foto junto. Eu te mentorando, te acompanhando, te dando consultoria ali. Esse é o primeiro. Então, ou seja, o primeiro, o primeiro. Escolhe entre eu pegar o meu avião e ir até a sua loja. Ou você vir até mim e passar um dia inteiro comigo no Rio de Janeiro. E eu pago, claro. A passagem aérea. Eu pago as despesas da sua vinda. Beleza? Você não paga nada para vir e para voltar, né? E aí o primeiro, naturalmente, vai ganhar também o livro do seu Sidney, a pulseira, os quatro cursos da Johnson Controls e Tachi. E a consultoria comigo já vai ter ganho mesmo, vai passar o dia inteiro comigo, né? Então, isso é o Loja Lucrativa na Refrigeração. Formalmente, então, quanto é que é o investimento para você aprender comigo a montar a sua loja e ter lucro? Somente R$ 1.997,00. Ou você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 de somente R$ 197,00. 12 de R$ 197,00. Somente isso.